Eu sou Regina Navarro Lins, psicanalista, 45 anos, mas há mais ou menos 22 anos comecei a me especializar em relacionamento amoroso e sexual. Eu tenho 12 livros publicados, sendo que o último é este aqui que eu estou lançando, a minha estreia na editora Planeta, Novas Formas de Amar, que não tem dúvida que está mudando muito, a maneira que as pessoas vivem. Então, eu convido vocês para ler esse livro que vocês vão gostar muito. No livro Novas Formas de Amar, eu fiz um capítulo chamado Vida a Dois Fora da Curva, para mostrar que mesmo numa relação a dois, você pode viver fora desse modelo tradicional de relacionamento amoroso. Eu conto alguns exemplos. Um deles é de um casal, já adulto, com filhos grandes, separados. Ele morava fora do Rio, então, trabalhava fora. Vinha de 15 em 15 dias. Eles ficavam juntos de sexto, sábado e domingo. E passaram, assim, seis anos, muito bem, até que ele se aposentou e voltou. Os dois sentaram e concluíram que era melhor continuar se encontrando de 15 em 15 dias, porque estava funcionando muito bem a relação deles dessa forma. As pessoas acham estranhíssimo que eles moram na mesma cidade, bairro do lado do outro, mas eles não se falam só se for necessário nesse intervalo e tal. É para a gente tentar refletir, né, sobre as novas possibilidades do amor. Porque cada situação de abandono, cada situação de perda, reedita inconscientemente todas as perdas vividas em outros momentos, né, desde que você era criança, aí você está tudo no inconsciente. Então, aquela dor do momento, ela é exacerbada, ela aumenta por conta de toda a vivência que você teve, né. Mas também existe uma coisa que eu chamo de renascimento na separação. Não são poucos os casos em que as pessoas, na hora da separação, sentem o vazio, ficam muito mal, ficam tristes, deprimidos, mas depois de alguns meses, chegam e dizem assim, olha, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Isso está acontecendo assim. Primeiro que está mudando. Uma pessoa de 60, 70 antigamente era muito velha. Hoje não é. Esse aumento da longevidade, né, fez com que as pessoas quisessem viver mais e de uma forma mais livre. Nos Estados Unidos, eles denominaram divórcio grisalho, uma coisa que antes era impensável. Uma pessoa com 60, 70 anos pedia separação depois de 40 anos de casamento, 50 e tal. Então, toda essa mudança está dando possibilidade das pessoas viverem as relações amorosas de uma forma muito diferente de 40 anos atrás. Legenda Adriana Zanotto